Pessoal, começou, hein? Atenção Brasil, começou a entrega das cestas básicas. Governo Federal, junto com a Conab, já estão iniciando a entrega dessas cestas. Feira, tem mais. Atenção, dia 17, pagamento do Bolsa Família. O governo não confirmou o tal do auxílio emergencial, porque era nome do ex-presidente Bolsonaro, mas está liberando já aí R$ 400. Eu, pelos contatos que eu mantive, é que esses pagamentos que devem ser liberados agora no mês de maio, havia uma expectativa desses pagamentos serem liberados de forma atrasada, por questão de votação na Câmara. O presidente Lula se reuniu nessa segunda-feira, dia 6 de maio, chamou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e aprovaram lá uma lei para liberar de forma mais rápida, eu vou falar sobre isso. Então, dia 17, tem Bolsa Família, vai ter o auxílio emergencial, mas só com outro nome, R$ 400 para essa região. Eu acredito que R$ 400 é pouco. Eu sempre lembro, na época do ex-presidente Bolsonaro, o valor era liberado mais alto. Quem não lembra, quem está lembrado na época da pandemia, um ano, um ano e meio, quando inventaram o tal do auxílio emergencial, que era R$ 600, tinham mães que recebiam R$ 1.200, teve mães que receberam até R$ 1.800. O governo não confirmou o nome auxílio emergencial, estou inventando outro nome, mas é uma ajuda de R$ 400. São bilhões de reais que o governo está liberando, e aí tem muitas famílias que vão começar a receber agora, mais R$ 400. Dia 24, agora de maio, vai ter a liberação das parcelas do BPC, R$ 2.824, R$ 1.412 o pagamento antecipado, mais uma parcela antecipada de R$ 1.412, ou seja, são 497 municípios que terão esses pagamentos antecipados. Tenho muita notícia boa para você, tá? Você que está chegando, já peço para você, vai logo dando um like, é importante, você que está nos acompanhando em todo o Brasil, informação fresquinha para você, o presidente Lula já sancionou e agora vai adiantar a entrega de muita, muita grana por aí. Bora logo dar uma olhadinha nessas liberações, gente, olha no teu celular, no teu notebook, a gente está cobrando, eu espero que o governo ajude mais, por exemplo, em vez de pagar só R$ 400, paga o dobro para as mães, as mães solo, paga R$ 800 pelo menos, já que não quer aumentar esse valor desse auxílio, não é auxílio emergencial, é um nome parecido, tá? Então, olha no teu celular, no teu notebook, Lula assina, né, Lula anuncia o decreto legislativo para reconhecer calamidade e dar celeridade ao repasso de verbas para o Rio Grande do Sul. Decreto que precisa de aval do Congresso reconhece calamidade pública somente no Rio Grande do Sul, mas vai servir de modelo caso outros estados passem por essa situação. Caso seja aprovado, a União poderá fazer gasto para o Rio Grande do Sul fora das metas fiscais. Ou seja, aqui são bilhões de reais que o governo vai liberar de forma antecipada. Eu já estava cobrando isso. Tem que separar essa briga política. Nesse momento, temos que dar as mãos. Temos que orar, por exemplo, pelo Rio Grande do Sul, temos que orar pelas famílias que estão precisando de ajuda. Gente, teve gente aí que perdeu tudo, saiu só com a roupa do corpo. Perdeu documentos, perdeu a carne, perdeu comida. Eu vi um caso de algumas famílias que tinham acabado de fazer a feira e começou a chuva, levou tudo. Ou seja, ficou devendo cartão, sem feira. Teve gente que perdeu até a casa. Onde deu a enxurrada, saiu levando casa. Teve gente que teve a casa trincada. Teve gente com medo para não ser assaltada, ficou dentro de casa e a cheia começou a subir. E as pessoas só não morreram porque subiram no telhado. Meu Deus do céu, orem pelo Rio Grande do Sul. Orem pelo Rio Grande do Sul. Então, bora trazer todos os detalhes, tá, gente? Um abraço para você que está nos acompanhando. Deixa eu logo dar a informação. Olha no teu celular, no teu notebook. Então, começou a entrega das cestas. São 4.500 cestas básicas todo dia. De início serão 1.500 cestas. Só que esse número vai ser elevado bem mais alto. A Conab começa a enviar cestas básicas para os desabrigados, tá? Vou passar essa informação aqui. A Conab já começa a enviar cestas básicas para os desabrigados do Rio Grande do Sul. E aí, muita gente já vai receber suas cestas, tá, gente? Uma notícia que chamou a atenção foi essa daqui, ó. Petrobras está fazendo a doação de mais de 5 milhões de reais para vítimas do Rio Grande do Sul. Parabéns aí, né? A liderança aí da Petrobras, né? Os diretores. Tem que ser rápido nessa entrega. Vocês lembram do show da Madonna? Madonna fez um show aqui. Para quem não sabe, surgiu um comentário de que a Madonna tinha doado 10 milhões. Ela ganhou 17 milhões de cachê num show em Copacabana. Foi um show gratuito. Tinha lá o pessoal que queria ficar na frente, que chamava de fila VIP. Por isso que pagava quem queria ficar na frente. Aí a prefeitura deu 10 milhões. O Estado do Rio deu umas 10 milhões, só aí foi 20. E um banco, um banco particular, que eu não quero fazer a propaganda, que tem a Madonna como garota própria... Que é a garota propaganda deles. Pagou a maior parte, quase 70% do valor. Eu procurei saber se esse banco está ajudando o Rio Grande do Sul. Até agora, nada. Eu espero que esse banco, assim como trouxe a Madonna, libere uma verbinha também aí para ajudar o pessoal do Rio Grande do Sul. Vamos fazer questão de falar o nome aqui enquanto sair essa confirmação. Então, o que é que acontece? O Rio de Janeiro, cidade e estado, eles faturaram mais de 300 milhões. Foi o lucro que teve com a Madonna. Aí a Madonna ganhou 17 milhões de cachê. Surge um comentário que ela tinha doado 10 milhões. A gente teve vários contatos, procurou informações e não procede a informação. Não procede. Então, se você vê, ouve alguém dizendo, ah, ela fez a doação. Não houve isso. Houve cobrança. Muita gente disse, olha, o show ela vai ganhar 17 milhões. Doe uma parte e aí surge um comentário que ela teria doado 10 milhões. Não procede. Pelo menos até agora, não. A gente teve vários contatos e não foi confirmado. O próprio estado do Rio Grande do Sul não disse que recebesse falo. A gente não recebeu nada. Teve um canal de TV, a CNN entrou em contato com a produção e disse, olha, não foi confirmado, nada de doação. Então, até agora não procede. Porque havia essa possibilidade. O que é que eu estou dizendo com isso? Um grande canal de TV transmitiu o show ao vivo para todo o Brasil. Enquanto muitos sorriam, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, era uma aflição só. Pessoal lá perdendo casa, perdendo vida, desaparecendo. E agora não. Agora estão dando moral, querendo fazer uma campanha para ajudar que faça isso. Então, o que é que a gente traz de informação nesse momento? Gente, enquanto uns riem, outros choram. É triste isso. Deveria cortar a programação e, opa, peraí, o que é que está acontecendo nesse estado? Vamos dar prioridade. Era para dar prioridade e não deram. E por isso que tem muita gente aí reclamando, falando, é brincadeira, né? É brincadeira o negócio dele. É brincadeira. Agora não, já estão fazendo programação ao vivo, transmitindo tudo. Por que ele fez isso quando começou as chuvas? Onde já tem um montão de gente lá desabrigada naquele período. Então, a nossa crítica e vários especialistas também estão fazendo a mesma coisa, fazendo esse tipo de crítica, tá? O presidente Lula confirmou. Agora é notícia boa que vem por aí. Você que está nos acompanhando, a entrega já começou. Tem muita gente já recebendo a sua grana, né? Inclusive os pagamentos antecipados. Eu falei grana, na verdade, a cesta, tá? Cestas básicas. A gente teve um contato e essas cestas estão sendo, as primeiras cestas que estão sendo entregues é para as pessoas que estão desalojadas, desabrigadas e estão agora em abrigos, seja abrigos municipais ou abrigos estaduais, tá? Então, olha, eles vão liberar as duas parcelas do BPC dia 24. Eles vão receber duas parcelas, R$ 2.824, e aí eles vão dar três meses de carência. Depois desse prazo de três meses, ou seja, liberando agora dia 24 de maio, aí fica junho, julho e agosto. Quando for em setembro, eles vão começar a descontar cerca de R$ 20, R$ 25, durante 60 meses para descontar essa antecipação, ok? O presidente Lula também já deu a confirmada sobre 1 milhão e 200 mil novas vagas que serão liberadas para os novos estudantes. Tem muita gente dizendo, Alex, o meu filho, ele está estudando, só que ele não foi selecionado, ele tem chance agora? Presta atenção, gente. O presidente Lula vai liberar essas vagas só para os estudantes de 14 a 24 anos. que estão cadastrados no Cádio Único, mas cuja sua família não esteja recebendo um Bolsa Família. Se você recebe o Bolsa Família e seu filho não entrou para receber os R$ 200 desse Bolsa Estudante, o pé de meia, então esqueça. São vagas para os estudantes que a sua família não estão recebendo o Bolsa Família. Se eles estão cadastrados no Cádio Único, então vão receber agora. Vão ser selecionados. Os pagamentos, a lista deve sair agora, no mês de junho, e provavelmente os pagamentos também. 1 milhão e 200 mil vagas. Ok? O empréstimo. Olha, os empréstimos vão começar em junho. Atenção, em junho. Na segunda quizena do mês de junho vão começar a liberar os empréstimos. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Antes estava sendo exigido R$ 800 e a pessoa semeia, microempreendedor individual. Pelo que a gente vem acompanhando, o governo vai baixar de R$ 800 para R$ 600. Só que é extraoficial. Eu sempre digo isso para depois a pessoa não entender. Ah, Alex falou que era R$ 600 e agora estão R$ 800. A cobrança seria R$ 800. Mas parece que vários deputados pediram ao presidente Nula que baixe para R$ 600. Porque tem muita gente que recebe R$ 600 e quer fazer o empréstimo. Então, a expectativa será essa. Iria haver o debate agora, dia 21 ou 22. Só que não. Devido aos acontecimentos no sul do país, parece que será adiada essa reunião e deve ficar para junho. Então, eles vão debater a situação do empréstimo, para começar já em junho. O aumento do Bolsa Família, 4%. Só que esse aumento eles só querem dar para 2025. Aí vão confirmar as novas vagas, 1 milhão e 200 mil vagas que serão anunciadas no Diário Oficial da União. E também vão debater, o que a gente espera, o uso da inteligência artificial e a liberação do Bolsa Internet. O Bolsa Internet, gente, quem não lembra, foi promessa do presidente Lula. Lula, o senhor prometeu dar a Bolsa Internet para os beneficiários do Bolsa Família? Não faça isso não, libere. Aproveita agora a reunião, libere esse Bolsa Internet. Bolsa Internet, gente, será os modos daquela energia social. Quem tem energia social tem até 65% de desconto. A mesma coisa poderá ser aí com o Bolsa Internet. Por exemplo, se você paga R$100 de internet e faz parte do Bolsa Família, o Bolsa Internet sendo aprovado, você teria 65% de desconto. Ou seja, em vez de pagar R$100, pagaria R$35, R$65 sobraria para você. Outra informação, Vale Gás. O Vale Gás, no mês de junho, o governo vai liberar agora para 497 municípios. Muita gente vai receber o Vale Gás agora nesse mês de maio, a partir do dia 17. A pergunta é, e como vai ser antecipado? Quando chegar junho, essas pessoas não vão receber Vale Gás? Porque vão receber agora em maio? Eu já vi vários rumores que o governo vai antecipar agora, vai pagar o Vale Gás em maio, e em junho vai pagar novamente. Então, a gente está torcendo que isso aconteça. Agora, isso para 497 municípios na região sul, no Rio Grande do Sul. O governo deverá anunciar nesses próximos dias mais cidades que terão os pagamentos antecipados do Bolsa Família. Já foi confirmado que o Rio Grande do Sul, todos os municípios terão os pagamentos antecipados. Quem tem NIS 2, 3, 4 até o NIS 0, recebe junto com o pessoal do NIS 1. Aí terá outros municípios em Santa Catarina, no Paraná. A gente espera que o governo confirme Acre, também Amazonas. Tem outros municípios, Rio de Janeiro, outros municípios que também estão em calamidade pública por outro motivo. Então, a expectativa é que seja confirmada nesses próximos dias. Outra coisa, gente, teremos novas famílias que vão entrar no Bolsa Família pela primeira vez. Tem uma lista que a gente está aguardando, que vai sair, é uma lista de desbloqueio, tá? Lista de desbloqueio, lista de desbloqueio. Quem for desbloqueado agora terá direito também ao tal do retroativo, ok? Então, tem muita gente que estava bloqueada que voltará a receber isso para todo o Brasil agora nesse mês de maio, tá certo? As mães de Pernambuco, dia 13, vocês vão receber R$ 1.050,00. R$ 300,00 dia 13,00, as 100 mil mães que forem selecionadas, recebe R$ 300,00 dia 13 de maio. Dia 17,00, recebe R$ 600,00 o Bolsa, mais R$ 150,00 por ter uma criança menor de 6 anos, dá R$ 750,00 com os R$ 300,00, R$ 1.050,00. As mães de Pernambuco, está prorrogadas as inscrições agora. A governadora prorrogou do 30 de abril até o dia 20 de maio. Então, as mães de Pernambuco que não fizeram suas inscrições, tem filhos menores de 6 anos, corra, faça sua inscrição. Vou deixar aqui o link aqui embaixo. Você se inscrevendo, se você for selecionada, no quinto dia útil do mês de junho, você poderá receber R$ 300,00, tá? Então, vou deixar o link aqui, tá? Eu vi algumas famílias, algumas pessoas dizendo que o 10 terceiro, o abono natalino de Pernambuco, a governadora não iria pagar. É mentira, gente. Isso é fake news. Não procede. Será pago sim. O ano passado aconteceu isso também. Houve um atraso. Foi pago entre os meses de junho e julho. Então, agora estamos na expectativa que esse calendário seja anunciado a qualquer momento. Ou agora em maio ou no início do mês de junho, tá? Ó, o aplicativo do pagamento do Bolsa Família para todo o Brasil deverá ser atualizado agora. Quinta-feira ou sexta-feira? Dia 8, aliás, dia 9 ou dia 10, tá? Pode ficar até para o sábado. Então, nesses próximos dias, o aplicativo vai começar a atualização para você conferir os seus valores. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, a entrega começou. A Conab, o governo federal já confirmou. Isso vai servir como modelo para quê? Para que outros estados, outros municípios que, caso enfrentem essa situação, a gente espera que o governo também faça isso. O que está fazendo agora com o povo do Rio Grande do Sul, tá? Vocês lembram o que aconteceu no Rio de Janeiro, alguns meses atrás, que houve também alagamentos, famílias desalojadas? Aí o governo pagou mais de 6 mil reais para as famílias que ficaram, que perderam, né? Tinha que fazer algum tipo de reforma. Eles deram vários nomes lá. Eles deram auxílio moradia, outros chamaram de auxílio calamidade, outros chamaram de auxílio desalojamento ou desabrigado, enfim. Era um auxílio moradia. O governo passou quase 4 meses, 4, 5 meses para poder liberar mais de 5 mil reais, mas liberou. Então, a gente espera que agora, tem muitas famílias que perderam casas, perderam troços, o governo deverá anunciar esse auxílio moradia também. Mas deverá ser para essas famílias, tá? Então, isso deve demorar, olha. Vai demorar o quê? De maio, junho, julho, agosto, talvez lá para setembro. Infelizmente, demora, mas vamos torcer que saia esse auxílio moradia. Então, pode ser pago 5 mil, 6 mil. Inclusive, os agricultores agora, como o presidente Lula já assinou, agricultores vão receber mais de 4 mil reais, porque perderam safra, perderam as suas plantações. Então, vai ter muita coisa liberada aí para essa região. Eu espero que o presidente Lula volte atrás sobre essa questão do auxílio emergencial. Tem muita gente aí cobrando, dizendo, ó, na época da pandemia, do ex-presidente Bolsonaro, o presidente pagou 600 reais, 1.200 reais às mães, e teve mães que chegou a receber 1.800. E famílias que não ficaram desalojadas, não ficaram desabrigadas. É porque não poderiam trabalhar na época da pandemia. E muita gente está cobrando agora. Por que Lula não faz isso? Porque está gente desalojada, desabrigada, não está podendo trabalhar, está pior do que a pandemia. Então, tem que dar um valor maior nesse auxílio. Eu vi alguns parlamentares da esquerda dizendo, não, mas o auxílio emergencial foi na época de Bolsonaro. Tá bom, então dá outro nome. Dá auxílio Lula, auxílio esquerda, auxílio vermelho. Qualquer nome de auxílio, o que vale é dar ajuda. 400 reais vão dar, gente. E as mães poderiam receber no mínimo 800, né? As mães solo, pelo menos 800 reais, o dobro. Vão ajudar o seguinte, ó, a cada 50 pessoas, 50 famílias, vão dar uma ajuda de 20 mil reais. Então, 20 mil reais a cada grupo de 50 pessoas. 20 mil dividido por 50 grupos, cada grupo desse é representado por uma família. Então, para 50 famílias, eles vão dar 400 reais. A liberação, a gente espera que seja agora, já que o presidente Lula liberou bilhões de reais para ajudar essas famílias. Então, é ficar atento a tudo isso, tá? Com a gente a Marcia Lima, a Elisangela Carvalho, a Ednalva, né? Um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando. A Solange Batista, a Wagner Moura, a Leisiane, a Geismara, a... Quem mais aqui? A Angélica Cacil. Vocês estão nos acompanhando de onde, hein? Qual a cidade? Comenta aqui. Qual a cidade? Qual o estado, tá? Palavra para hoje. Tem, Alex? Tem, né, gente? Palavra poderosa para mim, para você, a que a nossa confiança esteja no Senhor. Palavra de Deus diz o seguinte, Salmo 37, no verso 3. Tudo que a gente está vendo agora, gente, é o cumprimento das profecias. Essa situação no Rio Grande do Sul, alagamento, chuvas, o planeta está falando. A volta de Cristo está próxima. A volta de Jesus está próxima. Rumores de guerras, guerras, guerra de Israel, guerra da Ucrânia. Aqui, Venezuela atacando a Goiânia francesa. Fome, o amor de muitos se esfriando. Olha, eu já vi tantos casos. Filhos tirando vida de pai, de mãe, tanta violência. Sabe o que é isso? Isso é o cumprimento das profecias, isso é o princípio das dores. Tem gente ainda que está assim, ó, cego, não está entendendo. Gente, volte-se para o Senhor. As portas da salvação estão abertas hoje, nesse momento. Aceite Jesus como seu Salvador. Creia nele. A palavra de Deus diz que creia no Senhor que será salvo tu e tua casa. A própria palavra que salva também diz. Se não creres, também estás condenado. Então, creia no Senhor. Ore ao Senhor. Se afaste do pecado. Procure estar em comunhão, em harmonia. Diga, Senhor, eu quero a partir de hoje ter uma mudança radical. Eu quero começar a te servir, Pai. Perdoa pelos meus pecados, pelas minhas atitudes, pelos meus fatos que eu fiz tanta coisa errada. Deus, Ele sonda o nosso coração. Quando Ele sondar o seu coração e ver que você realmente está arrependido, Ele vai juntar tudo, sabe? Feito uma bolha gigante assim, joga tudo no lago do esquecimento. Uma nova criatura você se torna. É o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, esse Deus que continua obrando milagres. Tem muita gente hoje que está prestando de um milagre. Um milagre de libertação, de transformação, um milagre de cura, um milagre de paz. Esse Deus age hoje ainda. Tá, gente? O que a gente está vendo nesse momento é o cumprimento das profecias. Tudo isso tem que acontecer. Tudo isso. Mas, calma, é o princípio das dores. Jesus Cristo está muito próximo. Ele uma vez, Ele veio à terra como cordeiro. Veio humilde, simples, pregando o amor. Muitos, inclusive judeus, não o aceitaram porque queriam um rei forte, na espada, e mandando, Ele chegou lá humilde, feito um cordeiro. E viu, todos nós vimos o que Ele passou, crucificado, humilhado, foi cuspido. Mas Ele voltará pela segunda vez e não vai voltar como cordeiro. Ele vai voltar como leão, rugindo. Vai voltar como santo juiz para dar o veredito, para abrir o grande livro e começar a separar as suas ovelhas, separar os seus escolhidos. Preste atenção. As portas à salvação estão abertas. Todos os sites, os jornais estão ao vivo, falando do Rio Grande do Sul. Estão simplesmente pregando. Olha, o que você está vendo é a volta de Cristo. O que a gente está vivenciando agora é a volta de Cristo. Jesus Cristo está voltando. Você está esperando mais o quê? Olha só a situação. Enquanto muitos sofrendo, estavam fazendo festas, festas e mais festas no último sábado. E lá no Rio Grande do Sul, tanta gente já perdendo casa, perdendo vida. Pelo amor de Deus, gente, entenda. É o cumprimento das profecias. Deus não colocou você nessa vida para sofrer. Você não está nessa vida por um acaso. Deus quer usar você. Deus tem um projeto lindo, um projeto bonito na sua vida. A pessoa nascer pobre na vida e não querer saber de Deus é sofrer duas vezes. Queira Deus na sua vida. Peça ao Senhor, vem para o meu lar, Pai. Vem fazer um milagre no meu lar. Eu te aceito como Salvador. Coloque-se na sua mente e você vai ver toda a diferença. Deus te ama muito. E está falando nesse momento com muita gente em todo o Brasil. Fica com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Aliás, pegue esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. É importante. Tem gente que está precisando de ouvir essa palavra. Amém, amados? Faz a tua parte que a minha eu faço. Aliás, aqui, você já deu joinha? Já deu like? Estou vendo muita gente nos acompanhando e ainda não deu joinha, gente. Dá um joinha, dá um like. É importante. Faz isso, tá? Aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui um nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você. Combinado, pessoal? Então, está aí. Antecipação, pagamento dos parcelas do PPC. Começou a entrega das cestas básicas. 4.500 cestas básicas. Todo dia será entregue, tá? Vai ter aí também Vale Gaios. Novas famílias serão desbloqueadas. Famílias com direito à retroativa. Enfim, tem muita coisa que vem por aí. Mês de maio, fica atento. Aplicativo, dia 9, dia 10. Vai começar a atualização. Então, confira. Tá, gente? Desbloqueio, retroativo. Então, fica atento. A questão do auxílio. Auxílio emergencial. O governo vai liberar R$400 para essas famílias. Mas pode ser maior. Vamos cobrar que o valor seja maior. R$400. Você acha que está bom? A mais? Segue a gente no Instagram. Blog Alex Silva. Dia de bênçãos a todos. Estou também na rádio. O link fica aqui embaixo. Rádio Brasil FM. Rádio 12345.com A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. E aí